Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes Pra começar, eu quero falar do novo pacote muito da hora Que vai ser lançado possivelmente muito, muito em breve Olhem só, no vídeo de ontem eu comentei sobre esses 5 posters chamado The Final Recony E eu comentei que essas 5 skins que aparecem nos posters Poderiam fazer parte do mesmo pacote que ia ser lançado no futuro do jogo E de fato, isso vai acontecer Só que um detalhe, o pacote não vai ter essas 5 skins Vai ter somente 3 delas, porque ontem na loja já lançou uma das skins Que no caso, é o chamado Dentento E lá no Twitter, eles colocaram a imagem da skin E na descrição, eles escreveram o seguinte O Fortnite Marys, que no caso é o evento de Halloween Volta no dia 29 de outubro Então confirmado, terça-feira que vem, dia 29 Vai ter atualização e vai ser lançado no jogo o evento de Halloween Chamado Fortnite Pesadelos, nesse ano de 2019 Então fique ligado, com certeza vai ser um evento muito bacana E o novo pacote que eu acabei de comentar Vai ter a skin da Katrina Essa skin que eu achei muito linda E a sua mochila chamada Morning Glory E pra quem quer ver a skin 3D, estou mostrando na tela a vocês Outra skin feminina que vai fazer parte do pacote É a chamada Wailo, acho que é assim que se fala E a mochila da skin é a chamada Dória Que é uma boneca voodoo que eu achei muito da hora E o legal é que a skin vai ter dois estilos O estilo com o rosto normal da personagem E o estilo com o rosto da boneca voodoo Que eu achei muito bacana E a última skin que vai fazer parte do pacote É o Black Light E essa skin foi apenas vazada hoje de manhã Que é a outra skin que apareceu no pôster The Final Reckon E a mochila dele é uma asa chamada Indie Gwings Que já tem no jogo, não é uma asa idêntica Só que no caso, com uma cor diferente Que eu achei muito bonita também Então se você gostou desses 6 itens Já prepare seu dinheiro, né? Provavelmente o pacote vai ser lançado muito em breve mesmo E se você está se perguntando qual vai ser o preço do pacote Pelo jeito, vai ser em torno de 20 dólares Mas nada confirmado por enquanto E outro detalhe interessante também É que foi encontrado mais 3 itens Que foram parte do mesmo conjunto Só que não serão vendidos no mesmo pacote Ou seja, você vai comprar na loja por V-Bucks separadamente Um desses itens é uma picareta dupla rara Chamada Blooming Bones Outra picareta em comum Chamada Ultrasight Como dá pra ver aí E o último item do conjunto vai ser uma dança rara Chamada Unification Que é essa dança aí Então esses 3 itens serão lançados na loja separadamente Não farão parte do pacote The Final Reckoning Mesmo assim o pacote está muito insano As skins, né? Eu pelo menos achei extremamente lindas E bom, já que eu estou aqui no assunto aqui de Halloween Olhem só Tem um item que foi lançado agora no Sove o Mundo Que no caso é esse item aí Na verdade ele não foi lançado Ele voltou, né? Porque ele sempre aparece no Halloween aí nessa época No Sove o Mundo Mas esse envelopamento, vou dizer assim Nunca foi lançado no Battle Royale E pelos comentários A galera está pedindo demais Que esse envelopamento de abóbora Seja lançado nesse ano no Battle Royale E de fato eu não ouviro que isso pode acontecer Claro, né? Por enquanto nada é confirmado Mesmo assim deixe embaixo nos comentários Se você acha que seria bacana Esse envelopamento ser lançado no Battle Royale também E bom, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo postado no Reddit Pelo usuário chamado StunkFarts69 Tipo assim, mano Ele publicou um vídeo de um amigo dele Que ele usou a vara de pesca De uma maneira muito, muito genial Eu já comentei no canal Que você pode usar a vara de pesca Além de pescar Para, digamos que Puxar seus amigos ou oponentes Para fazer uma brincadeira Tá ligado? Só que esse cara Conseguiu fazer uma jogada insana Usando ela Enfim, eu não vou dar spoiler Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, manos O cara foi muito preciso nessa jogada Ele acertou a pescaria no oponente E ainda matou o cara de dano de queda Tá ligado? Eu achei uma jogada muito bacana Que mostra uma outra função bem interessante Para você estar utilizando Aí a vara de pesca, né? E bom, já que eu toquei no assunto Aqui de post do Reddit Olhem só esse vídeo Publicado pelo usuário Chamado Demazila Acho que é assim que você fala É uma outra jogada Bem interessante Que você faz Naquela ponte de madeira Perto da cachoeira Que tem lá no mapa Olhem só esse vídeo aí Deu pra notar Que a Epic Games Colocou essa ponte no mapa Só pra trollagem Por conta de dois fatores Um deles É que no centro da ponte Tem aquele baú lendário Só que quando você abre o baú Os itens Cai tudo pra baixo Tá ligado? E essa ponte Quebra facilmente com tiros Como deu pra ver no vídeo Então, manos É muito provável Que na sua partida Alguém vai buscar Esse baú lendário No centro dessa ponte Então o que o cara fez? Ele ficou mocado Naquela moita lá embaixo Esperando alguém abrir o baú Quando o oponente abriu Ele apenas Deu tiro na ponte A ponte quebrou E o oponente morreu de queda Ou seja Uma jogada bem inteligente Engraçada Pra você fazer na sua partida Também E manos Uma novidade recente É sobre uma nova raridade De cosméticos Lançado no jogo É, pelo jeito É porque Games Tá gostando bastante De fazer isso ultimamente Há pouco tempo atrás Eles lançaram A raridade sombria Que são todos itens Que tem a ver Com o cubo Kevin E nessa semana Eles lançaram a raridade Chamada série ícones Que no caso É essa raridade aí Como dá pra ver A cor dos itens agora É uma cor meio azulada É bem parecida Com a raridade rara Só que um pouco diferente E essa raridade Abrange todos Os itens cosméticos Que tem a ver com Icones de artista De verdade Como por exemplo O Marshmallow E o Major Lazer Que tiveram parceira Com a Epic Games Nesse ano de 2019 Ou seja Todos os itens do Marshmallow Picareta Skin e tudo mais E também do Major Lazer Agora fazem parte Dessa nova raridade De itens Beleza Então se você tem Algum dos itens Na conta Fica sabendo que agora Você tem alguns itens Com raridade exclusiva Também E galera Agora trocando de assunto Eu quero falar Sobre uma notícia Muito bacana A respeito do evento Final da temporada passada O evento do Buraco Negro Que deu fim O capítulo 1 Da história do Fortnite Battle Royale Olhem só o que diz aqui Fortnite quebra recordes No Twitter E na Twitch Com o evento Do Buraco Negro Bom o evento Todo mundo sabe Que foi um tremendo sucesso Mas somente nessa semana Saiu os dados oficiais Aí digamos que do público Que assistiu esse evento ao vivo Olhem só A Epic Games declarou Durante uma entrevista Ao portal norte-americano The Verge Que o evento do Buraco Negro Oficialmente chamado De O Fim Acumulou uma audiência Record no Twitter E na Twitch Na Twitch Mais de 1,7 milhões De pessoas Estavam assistindo A stream oficial Do canal do Fortnite Ou as streams De criadores populares É o recorde Simultâneo máximo Da plataforma Em uma única categoria De jogo Afirma a Epic Games No Twitter O evento do Buraco Negro Foi o evento de jogo Mais visto na rede social Com 50,7 milhões De minutos assistidos E 42,8 milhões De visualizações A Epic diz ter atingido 1,4 milhões De espectadores simultâneos No YouTube De longe A maior das três plataformas A audiência Do Buraco Negro De Fortnite Atingiu 4,3 milhões De espectadores simultâneos Em todos os canais A empresa Não está compartilhando Quantos jogadores Sintonizaram o evento Ao vivo no jogo Embora esses números Possa ser revelado Em algum momento No futuro Pra ser bem sincero Eu já imaginava Essas informações Porque o evento Foi um tremendo sucesso Quando eu logava Na internet Todo mundo Estava assistindo As lives Do Buraco Negro Esperando alguma coisa Acontecer Acho que essa parada Suspense Mexe bastante Com o público O jogo ficou fora do ar Por dois dias E era incrível Como a galera Ficava o dia inteiro Assistindo a live Do Buraco Negro Então mostrou Que de fato Esse evento Foi um tremendo sucesso Bateu vários recordes Na internet Como mostrou Nesses dados aqui Achei uma informação Bem legal Pra trazer aqui No vídeo Para vocês também E outra notícia Que eu acho importante Trazer aqui Não tem somente A ver com o Fortnite Mas com o cenário Dos jogos em geral Olhem só Hoje à tarde Teve um anúncio Muito grande O streamer Shroud Que é um streamer Muito famoso A partir de hoje Vai fazer stream Somente na Mixer Isso mesmo Ele assinou Contrato com a Mixer A mesma que contratou O Ninja Nesse ano de 2019 Então a Mixer Já contratou o Ninja E agora o Shroud Dois streamers gigantescos Então será que Num futuro muito breve A Mixer Vai desbancar a Twitch Literalmente Não duvido Porque pelo jeito Eles não estão Nada fracos Uma informação Que eu achei bem interessante Trazer aqui no canal Para vocês ficarem Sabendo também E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo Na verdade É um clipe Que eu achei muito engraçado Pra mostrar a vocês Que você pode Trolar um amigo seu Numa partida Olhem só Eu falei antes Sobre aquela ponte De madeira Que fica bem perto Da cachoeira Bom Nessa cachoeira Todo mundo sabe Que agora Você tem a habilidade De nadar Ou seja Você pode pular Lá de cima da cachoeira Que você não morre Caindo na água Correto Pois bem Olhem só esse vídeo Onde o cara Trollou o seu amigo Ele pulou primeiro Da cachoeira Depois Ele fez um chão De madeira O cara acabou caindo E morreu Enfim Eu achei muito engraçado Conferem só esse vídeo Como deu pra ver Uma técnica muito boa Se você gosta de Trolar um amigo seu Se você é aquele cara Zoeiro do esquadrão Eu tenho quase certeza Que seu amigo Vai cair nessa trollagem aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou do novo pacote Chamado The Final Reckoning Que será lançado muito em breve E se você for comprar Esse novo pacote E quiser comprar me apoiando Eu vou ficar muito feliz De verdade Muito grato mesmo E você também vai poder participar De um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes Na descrição desse vídeo aqui E se você gostou Manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo seu Que adora saber das novidades E notícias E também pra aquele seu amigo Que tem itens do Marshmallow Ou do Major Leicester na conta Pra ele ficar sabendo Que agora esses itens Tem uma raridade exclusiva Também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui